Música O programa municipal DST AIDS criou uma parceria para levar ainda mais prevenção às DSTs AIDS na capital. A partir desse mês, pessoas que utilizam Grindr, um aplicativo de relacionamento gay, contam com uma novidade. Ao abrir o app, uma mensagem de prevenção aparece na tela do celular. A ação acontece uma vez por semana e a cada mês o tema muda. Agora em setembro, por exemplo, o texto fala sobre a PEP, a profilaxia pós-exposição. Esqueceu, rompeu, não quis. Se rolou sem camisinha, não fique na dúvida. Busque PEP. Depois da leitura do conteúdo, o usuário pode fechar a mensagem ou clicar em More, Saiba Mais, onde será direcionado para o site da Secretaria Municipal da Saúde com a relação dos endereços onde buscar a profilaxia. Nós temos observado que a epidemia está crescendo entre os jovens, especialmente entre os jovens HSH, HSH, que são os homens que fazem sexo com homens e gays. E esse aplicativo é um aplicativo de relacionamento de HSH e gays. Então o nosso objetivo é colocar o maior número possível de informações, o maior número possível de informações de prevenção para esse grupo. E São Paulo é a primeira cidade do Brasil ao colocar essas mensagens no Grindr. É a tecnologia a favor da prevenção. Música 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 Música